Neste final de semana aqui em Três Lagoas, aconteceu um torneio de tênis e o repórter Cidine Cardoso acompanhou aí toda essa movimentação. Pés na areia, aquele clima ensolarado e chuvas repentinas, típica da cidade de Três Lagoas, mas nem o tempo quente atrapalhou. Três Lagoas reuniu vários atletas profissionais do tênis em um campeonato emocionante. Primeira vez jogando aqui, o solzão tá comparecendo, acho que já passou aí dos 35 graus. Estamos se hidratando bem pra não sofrer tanto lá na quadra. Tá bem quente aqui, viu? Quem não tá acostumado aqui vai sofrer um pouco. Você já deve ter ouvido falar do torneio Wimbledon ou S-Upper. São os grandes slams, os maiores torneios de tênis do esporte. O campeonato que rolou em Três Lagoas é como se fosse isso, um grande slam, no torneio Amigos do Tênis. Foram mais de 90 atletas profissionais de estados diferentes do Brasil e um da Argentina. A competição distribuiu mais de 11 mil imprimiações. Qualidade, técnica e experiência. A terceira edição do torneio Amigos do Tênis reuniu atletas profissionais de nível nacional e internacional. E apesar do calorão, os atletas realizaram disputas bem acirradas. Inclusive, os maiores atletas do mundo vieram morar em cidades próximas da nossa região. Por exemplo, o argentino Alejandro Nunes, atual campeão do torneio Amigos do Tênis, se mudou para Aracatuba, São Paulo, há um ano, por conta do esporte. Eu fui campeão no ano passado do último torneio que saiu aqui, mas este ano estava muito forte o torneio. Ele subiu o nível de premiação e subiu o nível dos jogos e dos jogadores. O terceiro melhor do mundo na categoria Sênior do Tênis e 480 no ranking geral do ATP, Carlos Oliveira, avaliou o nível da competição. O torneio está com um nível muito bom. Tem jogadores aqui que jogam no circuito profissional, tem jogadores que jogam. São uma molecada de torno de 18, 20 anos, 25 anos. Eu joguei o ranking profissional, ATP, 2008 a 2014, fiquei na posição de 480. E o ano passado, eu joguei o Mundial ano passado, que foi em Lisboa. Acabei ficando em terceiro lugar, peguei bronze. E esse ano também voltei de novo para o Mundial, peguei bronze. Esse ano foi na Turquia, Antalha. Acabei pegando bronze de novo em terceiro lugar. E agora eu jogo Porto Alegre, que é um ITF também Sênior, categoria Sênior. E eu estou feliz, porque pelo ranking hoje, eu estou entre os 3 e 4 do mundo, categoria Sênior. E número 1 do Brasil, Sênior também, que é categoria 45 a 49 anos. Mesma situação do atleta Felipe Gala, que mora em Londrina, e chegou para defender o favoritismo na competição. Bom, eu cheguei a jogar o circuito profissional, o circuito dos Futures. Consegui alcançar a posição de 1.440 do mundo. Já joguei em diversos países. Tem uma bagagem legal e, enfim, espero estar podendo mostrar um bom jogo para o pessoal de Três Lagoas. E, pô, o nível está bem forte, não está fácil não. Não tem nenhum, assim, pô, esse cara é muito, destoando muito, assim, dos outros. O coordenador do campeonato, Léo Vanunch, disse que o torneio busca atrair o público Três Lagoense para o esporte. O objetivo mesmo é atrair o público, para ver jogos diferentes, agitar a modalidade, né, pessoal começar a praticar, gostar do esporte. Que é bem legal, é bem dinâmico, usa bastante a inteligência, velocidade, raciocínio, então é bem legal. E convido todo mundo aí, vim conhecer a nossa academia. A gente está aberto todos os dias aí, sempre tem aulas, jogos. E esse torneio vai ser ele anual, né, nós estamos na terceira edição. Dessa vez com uma premiação de mais de 11 mil reais em premiação em dinheiro, né. Então, creio eu que cada ano a gente vai crescer mais e trazer gente diferente, né. O público vê isso aí e com certeza vão gostar. Está dando show aí, como sempre, né, meu. Cara, fazendo acontecer mesmo, pô. As quadras aí estão ótimas aí para a gente poder desempenhar bem. Apesar da chuva que teve ontem, pô, ele conseguiu aí deixar as quadras prontas para a gente jogar. Podemos dizer que independente do calorão, deu espetáculo no tênis aqui na nossa região. Tchau, tchau.